Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Grombrindo, aqui no canal do Zang Então, na última parte a gente enfrentou um exército do caos aqui E agora a gente vai marchar lá pra Fossa Infernal, lá em cima, então sem mais delongas vamos passar o turno Nossos agentes continuam fazendo scout da área aí, pra gente saber o que tá acontecendo E esse Alkaid foi fazer a missão ali do Passo do Pico, pra gente fazer a missão do Manto da Valaya, do Grombrindo Ainda faltam dois itens pra gente pegar É só passar o caos de uma esfera, pra ver o que eles vão fazer, e eu já acelero O Marien Broke tá sofrendo um pouco ali na mão do Kazuraga, porque tem quatro exércitos ali aparentemente Eu não sei se esses dois morreram agora, mas um se escondeu aqui em cima Os Skavens vão desacelerar, ver se a gente localiza algum clã aí perto da gente Agora basicamente vou trazer só curiosidades nos vídeos anões, porque a história deles eu já li praticamente toda Agora só teria a história mesmo dos anões do caos né, mas isso tem que guardar pra quando tiver a campanha deles E quando tiver eles no jogo, seja no segundo ou no terceiro Então o que eu li recentemente foi o jeito que os anões nomeiam os... Os seus parentes, filhos, essas coisas Então normalmente vem baseado no nome do pai, e eles só adicionam Uma terminação de som no nome do filho né Então temos o Morgrin, que era um rei, e o filho dele ficou Morgrinson E normalmente o sobrenome vem de acordo com algum feito que um anão tem especialidade Então por exemplo, o Thorgrin, que é o rei, ele é o Grudge Bearer, que é o guarda rancores né Então por ele falar que ia cumprir todos os rancores, ele ganhou esse sobrenome no nome dele E assim vai o nome dos anões que vocês veem por aí Então por isso que normalmente a gente recruta um anão e ele já vem com o sobrenome de uma possível especialidade que ele tenha né Pelo menos na história fictícia dele Aí temos o Grubindo, que é o anão lendário né, que vocês já sabem mais ou menos o porquê Aí temos o Urgrin Punho de Ferro, que ele é um matador e rei ao mesmo tempo, por isso que ele usa um Moicano dos matadores e uma coroa de rei ao mesmo tempo Inclusive o Urgrin, ele é um dos últimos da linhagem de reis matadores, de Karen and Karen E provavelmente o último mesmo Malada do caos, eu não sei onde você está Desgraceiros, eu acho que vocês já deveriam saber como me ajudar, porque esse exército está muito bom Tá caro as unidades do estoico aqui Cumprimos a busca do Manto da Valaia Desloque um personagem para a seguinte província Desolação de Nagashi Tá O ferreiro Rúnico avisa que houve progresso, porém é necessário mais estudo Dessa vez ele precisa viajar para a cara que a Azul, cujos residentes afirmam serem descendentes diretos dos deuses dos mineradores e ferreiros Gruni Nas forjas de Runa da Grande Cidadela encontram-se os segredos de Gruni, que finalmente irão liberar o poder da nova Runa de Valaia O rancor do Haxolateiro seja bem sucedido em uma tentativa de assassinato envolvendo ferimento ou execução contra o personagem pertencente à seguinte facção Vamos pegar esse cara aqui Vamos pegar ele pra cá Parece que não vai conseguir assassinar ainda Por que não, cara? Tudo exige resistência contra o ferido, caraca Enfim, sobe lá Vamos subir ET aqui com o Ancestoico Acampa Esse aqui é novo Desejo de Valaia Mais 3 de ordem pública na província local Mais Imaculada Mais crescimento Reduz o alcance de movimento de campanha Reduz o aliquota tributária Acho que foi a atualização do Steel Fate que teve recentemente Vamos pegar também Vamos pegar também Esse aqui também Campo de mineração É praticamente o equivalente a saquear dele Aumenta o bônus de... Produção de recursos comercializáveis Aumenta a aliquota tributária Que doideira Deixa eu ver se tem algum personagem aqui em baixo Que eu posso mandar Pro lugar que eu preciso ali Porque eu acho que não tem nenhum agente por aqui Então não posso executar nenhum, né? Posso executar algum aqui? Posso executar um Alkaid Então vamos pegar um Alkaid aqui Nível 8 Pega esse confiante E vem aqui Para a desolação de Nagash Pontos Vamos focar as suas habilidades de combate Ali embaixo Deixa eu ver se eu posso melhorar alguma coisa Zandri Guarnição agora nível 2 E a gente já pode se preparar para tirar o... Glimmer daqui Vou colocar esse aqui para aumentar a renda geral Então Glimmer você pode começar a voltar A gente tem que ir lá melhorar seu exército qualquer jeito Fácil O que eu vou fazer? Eu vou poder construir a guarnição E essa construção aqui no próximo turno A mina de ouro do juramento Então vou precisar de dois espaços Então vou desconstruir essa plantação de cevada Para ter os espaços que eu preciso Aqui em cima você pode vir para cá, então você vai vir para cá, não preciso ter visão dos lugares que eu estou indo. Infelizmente eu não tenho o poder financeiro igual eu te tenho na minha campanha do Durton para ajudar aqui Slave, então não tem muito a ser feito. Obrigado. É só passar o Clã Belis ali e a gente acelera. O Clã Belis é um mistério para mim onde ele está ainda, olha. Os seguidores de Nagashi, pelo que eu vi no mapa da Diplomacia, eles estão em uma cidade. Então eles estão sempre sem ser uma preocupação para a gente por enquanto. Acho que as facções da Bretonha estão conseguindo segurar eles bem ali. Obrigado. Obrigado. Nós aceleramos uma esfera, é sempre bom ouvir o que eles estão fazendo. Esse aqui eu não vou deixar chegar perto do Castelo Temporróf não, então eu já vou trazer o exército que está ali embaixo, para ir bater nele. A situação no mapa aqui, acho que está tão ruim quanto a do Durtula, o Império está completamente dividido e devastado aqui. Os desgraceiros foram destruídos? Não, estão aqui, se esconde-lo, deve estar emboscada. Tá, então, a Hargrin, cadê você? Aqui, vem pra cá. Vocês aqui em cima. Eu tenho quase certeza que tem Skaven aqui nesse lugar. Quase certeza. Então, vamos dar uma explorada nessa ruína aqui. Eu vou fazer o seguinte, já que o X-Level está sem condições de segurar a própria cidade, eu vou ser obrigado a pegar o X-Level. Eu sinto muito a X-Level, mas se você não consegue segurar, deixa para quem consegue. Emboscada é estoico, quem sabe eles não tentam te não emboscar, né? O X-Level está bem fraco, se eles pegarem você emboscados você ganha ainda. Glimmer, na hora de continuar subindo aí. Acho que se a gente em marcha, a gente chega mais rápido. Vamos sofrer a tensão pra caramba, mas... Então, agora aqui em Galbaraz, Guarnição e Minas de Ouro do Dejuramento. Aqui, vamos melhorar o Mármore, level 3. E já acabou o nosso dinheirinho. O Caís continua subindo lá. Vocês, quero até lá em cima. Vocês aqui. Até aqui. A Norge está segurando bem, eles ainda estão vivos. Normalmente é uma das primeiras facções de ser morta. O que é isso? Logan, barba preta. A barba dele é loira. Beleza. Certinho. Opa, Valmir cria a morte. Surgiu um exército ali. Um fracasso crítico aí por tentar machucar meu agente. Krohgar, pacto de inagressão. Por enquanto, com certeza. No momento, somos todos aliados enquanto o caos estiver invadindo. Pelo menos as facções do bem, né? Ah, destruí os desgraceiros. Chateado agora, hein? Foi só porque eu achei que ia ter um exército mal super bacana pra me ajudar nas guerras aqui em cima. Aí ele vai e decide brigar com a Verlande. Ah, tá bom, né? Uma coisa que é ideal na hora que você vai defender um Império Grande. Inclusive, acho que o Total War mais difícil que tem essa mecânica é o Total War Atila. Se você jogar no Total War Atila com o Império Romano, que é gigantesco, você vai ter inimigo a toda sua volta. Então, o essencial que você faz quando você está jogando com um Império Grande, você tem que ficar atento às suas fronteiras. Se você deixar os exércitos inimigos entrarem no seu Império, aí ferrou, porque aí você vai perder o controle da situação. Então, às vezes é ideal você dar uma recuada estratégica, perder algumas cidades, aí você reforça suas linhas de trás da fronteira e depois você vai pra cima de novo. Mas no caso aqui do Império, por exemplo, o Império sempre está... Opa, interceptação, só tenho um carinho, tchau. O Império sempre começa... Ele sempre está grande quando começam as invasões do caos, aí não sei o que. Só que aí ele sempre deixa os exércitos ficando no meio das províncias dele, aí eles perdem a situação, ficam perdidos do que fazer, aí ferrou. O mais triste é que aquele exército dos desgraceiros estava me ajudando na guerra contra aquele clamo afuso. Um grumo chifre negro apareceu ali. Nosso íntimo aliado, um Dao Influente que participa do conselho de diversas guildas, desonrou o nome da família dele com uma atitude covarde. Ele certamente merece fazer os juramentos matadores e ser exilado, mas assim perderemos sua influência. Mas vamos fazer ele jurar. O ideal é a gente vir para cá. Por enquanto vamos deixar Kislev aí. Eu não vou poder deixar esses dois carinhas parados dentro de Kislev, então eu vou escolher alguém para ficar aqui cuidando. Eu acho que está na hora de a gente deixar o rei trabalhar né. Então o nosso Thorgrim rancoroso vai ficar aí dentro. Cuide bem da sua cidade aí. Pode usar essa galera aí, enquanto. Não pretendo colocá-los no deserto nenhum. Vamos pôr no seu. Nosso matador aqui põe um ponto em caça inimigos. No próximo turno a gente vai ser livre aqui de Zavastga, da facção de Varg. No caminho subterrâneo até... Há... um caminho subterrâneo até... Um caminho subterrâneo até... aqui. Viver de povoada... Líbaras... As líbaras eu acho bem difícil ser atacada, porque nenhum exército vem dali. Inclusive essas são as vantagens de você pegar o canto do mapa, às vezes. Pega o canto do mapa, você não tem que se preocupar com aquele lado. Aí você pode focar em construções de economia, etc. Só que tem canto do mapa aqui do Warhammer que vai vir em facções do caos, né? Então você tem que ficar atento com essas coisas também. Minas de Dracochifra, vamos botar Muro em você, só por proteção. Estou de pedra mina, é melhor isso aqui. Marraki, constrói nada. Tá, só passar o turno mesmo. Vou ter os dois exércitos aí do Clamofoso pra gente enfrentar. Temos os exércitos do caos que se escondeu, temos os exércitos da manada do caos que tá ali, contra dois exércitos nossos. Acredito que a gente consegue ganhar, tranquilo. Acelerar, porque já passou a facção do caos. Essas tropas, beleza. Essas tropas, beleza. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Assassinar, tentar assassinar, é brincadeira. O exército da manada do caos usou o caminho subterrâneo, só não vi pra onde, porque eu acelerei no final ali e não era pra ter feito isso. Mas, já pegaram aqui a cidade de Zavastra, então vou deixar eles aí mesmo. Por enquanto, por enquanto aqui vamos construir... Esse aqui que dá uns balesteiros e dar crescimento. É assim que eu conseguir melhorar a cidade mais rápido. Ahn, eu quero que você venha aqui. Tem que ver as facções da Bretonha, porque até agora eu não tô tendo relações com eles, né? Então, tá na hora da gente ter amiguinha. Ahn, tempo off, nada. Glimmer, vai continuar você andando aí embaixo. Zandri, vou melhorar seu porto. Vou aumentar a guarnição, vou aumentar a guarnição, mas aumenta a renda aí no geral. É sempre bom. Galbarada vai dar um upgrade bem alto na nossa renda daqui a pouco. Pra nossa construção terminar ali, que ela vai dar mil de renda. Hum, tá, tô sem dinheiro já, né? Agora a questão é, pra onde que eu vou aqui? Vamos continuar vindo aqui pra cima, me dá a visão da Fossa Infernal lá. Beleza, é ali que eu tenho que ir. E os anões do norte tão vivos ainda, ótimo. Eu não vou pedir confederação com eles, porque... Eu sei que confederação é útil, gente, mas eu realmente gosto de deixar os clãs segurarem as pontas e o ilágio deles. Eu não sei, mas eu não gosto muito de confederação. Até, eu não vou pedir tanto dinheiro de vocês, porque vocês devem estar num aperto aí, então... Só acordo comercial mesmo. Poderia pedir confederação, mas não vou. Fora que cada clã tem sua individualidade de unidade. Principalmente o do norte ali, que tem um mod que adiciona idades novas pra eles. Então é legal que você deixe ele... Se virar. Aqui vamos botar... Guerreira Anão. Adicamento a Guarda de Santos aqui pra conseguir segurar. Aqui vamos vir até aqui, perto de Praga, porque a gente vai pegar aquela cidade também e reforçar ela. Eu vou dar moleza pra o Exército do Caos passar ali não. Para de cobrar tudo o burro aqui em Kisleia por enquanto. E passo o turco. Tomara que a manada do Caos não tenha usado o caminho das feras do meu lado ali de Kisleia. E já pegue essa cidade. A gente vai pegar a manada do Caos e o Chico. Então é uma pessoa que vai pegar a manada do Caos, e a gente vai pegar as feras do Minas. E agora eu vou pintar todas as feras do Minas. E agora eu vou dar para a manada do Caos. Então é uma pessoa que vai levar o Minas e o Minas. Amém. Desacelera mais uma vez. Agora eu não vou acelerar porque eu quero ver o que aquele manado do caos vai fazer. E esses Skavens do Club of War estão mexendo o saco. Eles estão ali do outro lado. Bom, mas antes de começar a caçar os Anjos do Caos eu tenho que destruir esses Skavens aqui que vão se expandir muito rápido se a gente não quiser não. Melhor X-Lev aí. Agora aqui pra eles ter algum aliado não. Está em guerra contra as tribos Norska. Então eu acho que você não deve ter nenhum exército aqui perto. Já tem um ali mas nem está cheio. Não tem exército pra lutar então eu só vou resolver. Agora aqui em Praga a gente pode construir esse portão da água que dá renda e aumenta o alcance de movimento de campanha. E temos esse aqui que diminui o desgaste ao defender cercos e aumenta em 10 turnos o tempo que você pode resistir cercos que é ótimo. Então vamos pegar aqui já esse negócio no level 1. O Skavens vai alcançar um turno né, então vem pra cá. Ficou um emboscado aí. O Grumbird ganha um nível, vamos colocar em... Ahn Senhor das Profundezas ou não? Põe esse kick que dá mais vida pra ele. Vou botar os 3 21 pontos em vida. Você tenta assassinar aqui um desses carinhas que a gente precisa cumprir uma missão. Não conseguiu. Põe o ponto de assassinar aí pra aumentar suas chances. Você segue andando pra cá. Vamos ali pro Castel Artois. Eu diria tipo voado em Libras. Vamos melhorar pra parar de me atazanar com isso. E Glimmer. Cadê você Glimmer? Já te perdi. Você tem que ir até a nossa capital lá. Pra gente botar uns quebra-ferros no seu exército. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. 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 Agora derruba outra abominação infernal aí, que um já foi, é um bicho muito feio, né, velho? O nosso maquiador aqui aguenta, tranquilo, não esquece de jogar mais gente aí Barbalongas podem subir aí também Pateleiros de Bugman todos no muro aqui, podem voltar a atirar à vontade Agora eu vou tentar colocar vocês um pouquinho aqui na curva Não, aqui tá bom, pode ficar tudo aí mesmo Matadores descem lá Não sei se tem que vencer lá pra ajudar, porque o martillador tá lutando sozinho aqui Já deve ter matado uma galera, mas ainda precisa de ajuda Beleza, mata dois, a gente vai funkear esses game escravos aqui Então vai dois grupos aqui pra TKS A dominação dali tá quase morta Agora aquela funkeada bonita É o RONATE, vocês podem ficar aqui na lateral E vão queimar todo mundo que tá lá embaixo Uma boa munição do meu jogo de bombardeiro Quanto vocês já mataram aí Olha, 189, 183, 154 O cara tá sinistro Beleza que eu pedi pra vocês ficarem certinho no muro e vocês estão todo torto ainda Vamos lá, ferronetes É hora de brilhar É hora de brilhar Morreu Morreu Sempre que a bombinação morre tem a chance de nascer uns esquivar escravos Mas tá todo mundo correndo aqui da gente É hora Deixar os arquivos bater neles E a gente corre lá pro Outra galera Deixar os arquivos E aqui eles estão no muro pra isso, é pra matar todo mundo que pensar e voltar. E as torres que a gente cuida aqui, atira do outro lado. Ninguém estiver passando. Esperar a infantaria se arrumar aí. Ferronete vocês podem virar pra cá, vamos atirar naquele esquema escravo ali. Vamos pegar o bumbinho dos matadores e esse quebra-feu daqui, vem pra cima dela. Mas pode ele começar fazendo churrasquinho já, porque até a gente chegar lá dá pra vocês dar um dano. E aí Beleza, parou o fogo atirando uns crimes pra lá atrás. E aí 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 Ele nasceu, né? Ele sai de dentro dela, né? Não! Siga-me em casa! O que é isso? Para os Ancestiros! Não nos atacamos! Nós já temos o alcance aqui para acertar um dos outros doedores, então avança um pouco a formação e vai lá tirar neles. Vocês vão atacar eles por esse lado daqui. Para os Ancestiros! Temos que ir em escravos ali, mais três grupos de jogo doedores e um Sacerdote da Praga. Vamos dar a galera para cima e vamos atirar ali naquele Sacerdote da Praga, que é o mais importante. A galera aqui vai para cima também. Esquive em escravos e ignora, eles não vão fazer nada. A galera abre a formação senão vão avançar tudo juntinho assim. É a gente enfrentou a abominações da força infernal e ia morrer em campanha. A abonça da zona de jogadores! Sente fora daqui. É isso! Certo... a gente enfrentou a abominações da força infernal e a gente ia morrer para uma dos jogadores. Mais um grupo de outros jogadores, enquanto a galera avança para o outro lado Continua pressionando Os matadores saiam daí porque eu não quero perder vocês E ainda está querendo enfrentar o exército do Arrão Branco É só esse cidadão correr E a fossa infernal é nossa Beleza, nossas unidades mataram muito aí, como vocês podem ver Então, para cumprir o rancor eu tenho que devastar a fossa infernal, né? Então, vamos devastar Então, a rancor é ancestral da fossa infernal Agora a gente tem aqui mais dois imaculados em todas as regiões Mas no próximo turno eu vou ocupar ela É um lugar interessante para montar uma defesa, né? Já que está aqui também pro lado do caos Tem mais bondes da cargo à missão aqui Por enquanto eu vou deixar ele em Volksgrad ali mesmo Por enquanto eu vou deixar ele em Volksgrad ali mesmo Porque ali não tem muro Tem alguém no Império que quer ser amigo aí Não O Império nunca quer ser um aliado, né? Não consigo entender isso Tá... O que temos mais aqui? Temos a do clã Beres ainda Ahn... Temos o rancor aqui dos mortos vivos E fazer uma ação com... Contra o clã Morfoso Que está meio complicado também Cadê meu agente? Inclusive que estava fazendo isso Eu não sei o clã Morfoso Que destacinar esse cara aí Beleza, fracasso crítico Tá... Maravilha, meus agentes Ahn... Herói não se moveu Vamos mandar ele lá pra cima Quem sabe ele... Tem mais sorte O clã Morfoso Falta muito pra você chegar na província ali Meu filho Próximo turno Hummm... Vamos construir aqui o galpão O aerodromo de Karazakarak E eu tenho que desconstruir esse aqui agora Porque a cidade já está nível 5 Então eu não preciso mais Gruntmingle Você precisa de um muro Então vamos melhorar aqui Zandrig Já está com seus muros Devidamente construídos Então não precisamos mais nos preocupar E perder a cidade tão fácil Aqui pro nosso matador Vamos colocar agora mais velocidade E passar o turno No próximo a gente vai ocupar ali Praga Skaven E fortificar a região Então o clã Pestilens está aqui no covil velho Então o clã Pestilens está aqui no covil velho De todos os lugares De todos os lugares Eu não esperava que eles estivessem ali Achei que estava Em ruína mesmo O lugar Nossa... O clã Pestil vai chegar aqui Ele tem que dar uma volta muito grande Eu não sei o que está acontecendo com os Skaven Nessa... Nessas campanhas Que eles estão viajando pelo mapa inteiro Ao invés de conquistar as regiões perto deles E os clãs parece que tem algum tipo de posição Aí eles resolvem conquistar as terras perto do outro É uma doideira total isso Pra compensar o episódio do Durto que ficou bem grande Eu vou fazer esse aqui maior também Aí fica justo Já que o Durto teve um episódio de quase duas horas E pra onde que você vai agora Clamofuso? Interceptação do subterrâneo Beleza Vamos lutar aqui só pra Ter o gostinho de matar o líder da facção deles Bora lá Um batalhão do subterrâneo Faz tempo que a gente não tem uma dessas Então os quebra-fé podem ficar aqui na frente Marteladores Do lado deles Guerreiros, anóis aqui de escudo ficando desse lado O de machado aqui fica no outro Aqui tem uma pedra, então fica dois desse lado aqui Todos os nossos arqueiros aqui atrás Tiro-mota-scaramuça Matadores aqui na direita Um à esquerda E nosso general Hargrim Aqui no meio Vamos começar Vamos lá pra frente Já que eles não vão pra cima né Eu vou acelerar e vou andando Porque eu quero preservar A estamina do meu exército Quanto tempo a gente não tem uma batalha no subterrâneo hein Sem ensinar a missão de busca Esse aqui no subterrâneo Esse aqui no subterrâneo Com a vontade Vamos usar essa pedra aqui a nosso favor Vamos lá O matadores Vamos ali pegar aquele assassino ali Porque ele acha que tá seguro Vindo aqui sozinho atras de gente né Um monte de vocês vêm para cá ajudar com essas ratalhadas aqui, que está vindo um monte de cima da gente. Vocês vão ali pegar aquele assassino também, não dá uma olhada não. Achando que é festa aqui, eu vou poder pisar no meio da formação aí, não vai acontecer nada. Já vêm uns quem vem escravos aqui. O que é que eles têm que sair daí? A gente deve ir em frente com as matriadoras aqui. Armadura para todo mundo aí. E vamos ver aqui no meio pegar o general deles. Para cima deles. Tem uma margem de área aqui, mas nem machuca os quebra-feiros. E não vai funcionar. Não funciona para o Elorimus! Você é o único que está correndo! Eu mando vêm para cá vocês. Eu vou franquear esses esquinas escravos aqui. Eu não vou franquear! Eu vou franquear! Eu vou franquear! Eu vou franquear! Por isso que euendor são as que eu mais gosto! Eu бойço que é isso aqui! Um empurrando para cada lado. Quem perder perde o exército inteiro. Ok, eles vão tirando esse monge da praga aí, vamos quebrar ferros, podem vir aqui na lateral e flanquear essa galera aqui, na tela doce também, explode todo mundo aí, principalmente esses monge da praga que tem aqui. O 6 atira aqui nessa perca pestuosa. Agora que explodiram eles, vai pra cima e flanquear. Abandonei um grupo de guerreiros alunos lá atrás. O general deles já era, foca, cadê a irmã da praga, vai neles. Vocês também, vem pra cima deles. O general 2 está quase morto aí galera, esse cidadão aqui. O general deles fugiu ali, mas ele vai morrer de qualquer jeito. O general deles fugiu ali, mas ele vai morrer de qualquer jeito. Parece que só tem esse morro da praia aqui lutando, porque eles são inabaladas. Agora é isso, todo mundo correu. Opa, pegamos o general deles aqui. E o assassino deles também, que tinha voltado. Vitória, não precisamos perseguir ninguém. Vitória acirrada. Beleza, perdemos só uns guerreiros não aqui. Vamos executar os prisioneiros. Precisamos ver ainda quantas cidades que esses clãs esquisitos tem, porque com certeza deve ter cidades espalhadas por aí. Clamofoso na real. Temos uns saques aqui. Já cumprimos um dos rancores, pelo menos. Rancor declarado agora que esse cidadão está saqueando aqui a nossa cidade. Cidadão. Obviamente eu vou para cima dele. Cidadão. Cidadão. Eu vou voltar para a nossa cidade, porque aqui a corrupção está alta. Cidadão. 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 Tenta. Cidadão. 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 Sobindo vamos colonizar, mostrou aí a Foz Infernal, mas eu preciso de outro nome para a Foz Infernal, galera, então por favor indicar nos comentários um novo nome para esse lugar. Para o nosso ferreiro único eu vou colocar Imortalidade e Runa de Grimir. Grimir, você pode vir para cá agora. Fica no modo acampar aí, vamos colocar esses Barbalongos que você tem. Se bem que... Ah, eu tenho dinheiro, sem problema então. Pega três deles, tira esses mineradores explosivos aqui, recruta mais um, porque eles também tem explosivos, então não tem problema nenhum se você pegar eles. Esses canhões aqui eu vou trocar eles, esses Barbalongas, vou tirar um deles e botar um martelador. E eu preciso de... Vou ganhar um órgão, seria interessante ter. Mas deixa ele recrutar esse aí primeiro, depois eu pego. Então eu vou vir para cá agora. E os anões do norte gostam mais de mim agora, para a aliança, não. Decreto aqui, vou botar a Ordem Pública e Imaculada, obviamente. Passa o turno. Encontramos Bastoni, Leonese e Mussilon. Vamos ver se eu devolvo o Femburgo também para a Ostiland, porque Varg ter ouro vai ser bem ruim. Bom, cara, eu espero que você brigue com esses Skaven aí, porque eu não vou voltar aí. Ele está na sua província, você tem que defender a sua província, né? É o mínimo que eu te peço. É o máximo que eu entrego. É o máximo que eu gosto com esses Skaven aí. Tchau. Aqui no Forte Ostrowski com certeza tem Skaven, porque tem o exército saindo daqui. Que bom que o exército do Grumbino se recupera rápido, aí eles não vão querer atacar a gente. Essa manada do caos eu já perdi de vista. Atacar a guardição fracasso. A gente alcança o arrapamento dos Bairro Solim? Alcança. Histórico, vamos botar um ponto aqui, deixa eu ver. Defesa corpo a corpo, nosso engenheiro mais alcance para a artilharia. E vamos devastar esse lugar aqui. Não vou libertar porque é uma tribo Norsk, então não tem porque se libertar desse lugar. Tem mais um ponto em vestido mortal. E agora a gente já inventou a economia dessa facção. Então você aqui, vamos vir para cá. Vamos ver se já alcança aí. Beleza, nem exército tem. Vamos devastar e deixar aí alguma facção do Império pegar. Desloque um personagem para a seguinte província, Monte Gouramed. Os livros do ferreiro rúnico foram recuperados, junto com pilas de anotações sobre veios e confecções de runas. Agora a runa finalmente pode ser forjada. Enquanto o contorno é costurado no manto com uma agulha de Grumbin, uma luz surge. E todas que a tocam são abençoadas com conhecimento pavoroso. Algo morto move-se nas profundezas, então Grumbin envia um desbravador para averiguar o caminho. Eu estou com um cara aqui agora, será que vai cumprir? Acho que será no próximo turno. Vamos usar isso do rei aqui. Coloca dois carinhos explosivos aqui. A gente vai cuidar do muro se preciso. E mais duas catapultas e está ótimo. A ordem pública não está dos melhores, mas é o que dá para fazer. Melhorar isso aqui. Melhorar o ouro. Nossa renda foi para 12 mil agora. O que falta aqui para eu construir? Deixa eu ver. Salão da Guilda dos Engenheiros. Preciso construir isso aqui, que é 8 mil. Então ao invés de melhorar o ouro aqui em Dekkenhof, Eu vou gastar aqui e melhorar a salão da Guilda dos Engenheiros. Para poder construir o canhão de chamas. O que falta aqui? Você me subiu, por favor. Eu vou subir ele para Eringrad. Não devem ter o canhão de chamas. Não. 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 Agora eu vou subir ele para Eringrade Para a gente tirar aquela cidade Das mãos de Varg Que também é um lugar que tem bastante importância Para o império que dá dinheiro Então não é legal você deixar nas mãos de inimigos Eringrade Eringrade Pacto de inagressão aceito Você está de aliança com os anões do norte Então logo é meu aliado Assim que eu pegar Eringrade Eu vou sair explorando todas essas ruínas Ali que tem o Império Ali na parte de cima Para ver onde tem Skaven E expulsar todos de lá Feriram um dos meus Alkaides E com isso vai gerar outro rancor Seja bem sucedido Em uma tentativa de assassinato Eu conto com um membro aí Dos Homensfera E de Skelling É rancor que não acaba mais né gente Cadê o meu agente Então se tem um Arca que pegou a cidade Tudo bem Tomei um bloquear o exército aqui Não consigo nem andar direito Não, eu estou indo Descursando 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 É o que eu posso fazer Bem-vindos 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 Não se desculpe Como posso ajudar? O brindle já está quase cheio Então vamos vir para cá Para a gente atacar o Forte Nosso Troque ali Nossa Infernal Constrói aí Esse aqui é o primeiro Que dá guarnição Voxgrade Vou melhorar você Aqui vamos vir até aqui Aí vamos voltar para cá Para com previsão E voltar para cá Vem a seguinte batalha Com o exército de Grombrindon Anão Branco Manto Runico de Valaria Uma tropa de mortos vivos É descoberta Adentrindo pelas raízes das montanhas As criaturas se movimentam Sobre um argiloso véu mágico Impede até mesmo Valaria De percebê-los Então ela pede a um Anão Branco Que adicione uma runa Ao manto dela Para eliminar essa trapaça A runa está posse A localização dos mortos vivos Foi revelada Embora o manto tenha perdido Suas propriedades anteriores Elas retornarão Quando este Ancor for acertado O Anão Branco deve expurgar Essa incursão de mortos Em cada Zancor Sem demora Ok Vou fazer isso Só esperar um pouquinho Você já pode vir para cá E começar a explorar as ruínas Aqui para mim Porque eu preciso saber Onde tem Skaven Acho que meus dois agentes Já foram feridos Os que estavam aqui Então Não há nada a ser feito Por favor, você é meu aliado Aliado de defesa só Se fosse aliado militar Ele declara guerra Esse clã pestilence Para jogar a galera Em cima deles Bom Acho que vai faltar Construir alguma coisa Aqui ainda Deixa eu ver Guilda dos Engenheiros Não, já estou construindo Guilda dos Engenheiros Aqui também Então Vamos construir aqui O salão do trono Do grande rei Lugar no qual se abriga O trono do poder Onde o grande rei Acomoda-se Para ler o Damascron O Damascron é O livro dos rancões Acomoda-se 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 Muito bom Vamos lá. Se as forças do calo depois tentarem atacar com diversos exércitos a Kislev ali, eu não vou atacar eles no campo aberto, eu quero defender a cidade dentro dela, porque batalha de cerco e defensiva é muito legal. Mesmo que eu perca, eu faço questão de defender dentro da cidade, porque lutar contra o calo no campo aberto também é muito mais difícil. Ainda mais com anões, já que você não tem cavalaria. Ainda mais com anões, já que você tem cavalaria. Emboscador por cima, por baixo, ou pela sombra, vocês sabem como, quando e onde atacar. Destruiram a tribo da Aranha Negra. O cara feriu o meu negócio? Ah não, voltou aqui meu agente. Então meu cara agente, você já vai vir pra cá explorar a Norden pra mim. Pronto, isso Grombrindle, você vai vir aqui em Forte Ostrock. E vai livrar esse esquema daqui. Vamos devastar. Violador, esse indivíduo não poupa a vida de ninguém até usurpar tudo, apenas a morte pode detê-lo. O Grombrindle, o Bugoo agora tá nível 92, mas na verdade é o nível 40 dele. Então ignore, gente. Vamos colocar o último ponto em... Esse aqui, experiência de unidade mais um para novas unidades. Todos os exércitos da facção. Excelente. Fosse Infernal, vamos melhorar você. Para de cobrar tributo aí pra... Ordem Pública não descer tão rápido. E você volta aqui pra... Volksgad. Kisleve, nível 2, que eu vou colocar pra você. Esse aqui adiciona a Guardação de Patroguilheiros, né? Também é interessante, vamos construir esse aqui então. Melhor esse aqui. E o exército daqui finalmente eu consegui me mover, então vamos colocar ele do lado de Ossland aqui. Vamos recuperar um pouco do exército. Antes da gente continuar explorando as ruínas... Na verdade eu tenho que explorar primeiro antes de começar a trazer os exércitos pra cá, né? Porque eu sei que tem uma esfera por aqui também, então tem que tomar cuidado. Não adianta virar cegas aqui. Monte Arachnus, vamos melhorar você. Só pra o jogo parar de me atazanar com isso. Os Pilares de Grunin, não sei como que até agora você não foi melhorado. Então desculpa aí. Vamos passar o turno aqui. Desbravador, sempre é uma luz no fim do túnel, e aquilo ali não parece ser um vagalume. Vamos usar uma esfera declarada com guerra em Zulfbor. Quanto mais pessoas tiverem guerra, vamos usar uma esfera melhor pra gente. Uma coisa que eu já vou adiantar pra vocês sobre a minha campanha do caos. Quando você joga uma facção de Horda, principalmente com os homensferas ou com o caos, é uma campanha bem lenta, porque você tem que ficar tomando cuidado o tempo inteiro pra não ser cercado pelo exército de todas as facções que você tá em guerra. Porque você vai ter guerra com muita facção. Então, todo mundo vai ficar mandando exército em você. Tem que tomar bastante cuidado. Eu não sei se é o caos do Arachnus ali, mas tá numa carruagem. Espero que o Mayenburg consiga bater nele. Vamos ver. Não, perderam os dois exércitos. Parabéns. Me pergunto se o exército do caos tá lá em Norsk, igual na minha campanha do Durto, devassando as tribos. Sem querer, meio que sem querer, né? O Stoico, que tem o nome de Defensor do Norte, agora tá lá em Fogsgrade parado, esperando a cidade ser fortificada pra fazer o quê? Defender o Norte, exatamente. Então, eu acho que eu realmente vou deixar ele lá, porque tem a ver com o nome, né? Ele vai ficar lá aguardando a invasão do caos principal. E ele é a primeira linha de defesa antes de chegar no exército do rei, que tá em Kislev. Tá, o exército do Grombrindo, eu vou voltar, ele feria de novo. Wow, o meu agente ali tá difícil. Vamos vir pra cá. Vamos recuperar um pouco do nosso exército. Eu tenho rancor só contra agentes aqui, né? Clamofoso, caos, homens-fera, Skelling. Então, qual agente meu tá vivo ainda pra fazer essa missão? O campo aqui é rapidão, vamos recrutar aí. Deixa eu ver. Os Golems são interessantes, né? Afinal, você é um senhor de runas, então você pode ter Golems no seu exército. Você conta qual é eles. Agora, Skelling. Vamos começar pelo Skelling ali. Tentar dar um assassinar nele. O nosso rei ganhou um nível, vamos colocar em linhagem antepassada. Começar. O rancor contra o caos, pra começar. Não gostei. Tem rancor pra cada raça aqui, ó. O exército dele fica mais forte. Então, vamos começar contra o rancor contra o caos, que é o mais importante que a gente tem que ter aqui. Melhoridade de povoada onde agora? Cara que as gal. Mais uma, ou não. Pontos de habilidade do nosso mestre engenheiro, coloca... Põe em coordenador defensivo. Ok, agora a galera aqui que tá explorando as runas pra mim. Cadê vocês? Aqui é o Cazorac mesmo, não tem nenhum agente que eu posso tentar ferir dele. Aqui não tem Skaven. Agora... O que é o meu Al-Qaeda que tá subindo aqui? Na verdade, qual que tá vivo ainda, né? Você aqui... Tá, você tá vivo, o resto tá tudo ferido aqui. Ah, essa aqui é a galera que... Eu só usei eles, mas não dispensei, não terminei de montar o exército. Eles ficam ali. Minha resposta é a qualidade. Vamos lá, vamos lá. Vou passar o turno, vou ver se já terminou de construir ali a guilda dos engenheiros para pegar meus canhães de chamas. E o Grieger vai ter esse luxo. Vamos fazer tudo, consegui desistir no dia do dia do dia do dia do dia do dia. não sei quem fez mas muito bom se puderem destruir o exército principal da facção do caos aí também eu ia agradecer bastante nossa que o mofo está me enchendo o saco já, eu quero muito destruir ele o que vocês querem, o corpo comercial é, vocês estão em guerra com um monte de gente aqui né mas, vocês não me odeiam mas se eu começar a ser tratado com vocês, a galera aqui de baixo vai me odiar mas eu tenho acordo com o 3 da tumba, então vamos ser justos e fazer acordo com os 2 ah, quis leve ele para a atacada opa a maré da ruína, na hora do caos se espalha uma maré sem escrúpulos que engole tudo em seu caminho mas como toda maré eventualmente ela cessa deixando sobreviventes a recolher os destroços arruinados da tragédia estamos salvos, é o que eles gritam, ingênuos sem perceber que uma maré que se esvai e sempre volta sem cheiro o velho mundo sobreviveu a chacina mas outra onda já se expurou nos malditos desertos do caos então realmente já tem outro exército ali se preparando para atacar aqui mas vamos recrutar o exército do Mundo Brindor aqui porque a gente precisa fazer a missão do Manta de Valaya e o do Thorgrin fica aqui dentro de Praga por enquanto e vamos recrutar para você Thorgrin ahn... cada puta já tem demais vamos tentar pegar uns barbalongas agora e se não me engano você tem um negócio que reduz a manutenção dele não tem? é, reduz a manutenção em 25% para barbalongas e marteladores então por enquanto começa com dois aí pega mais dois de arma grande e... Voxgrad infelizmente eu ainda não tenho muro então se os exércitos do caos chegar aqui eu vou ter que recuar eu vou querer defender sem muro se vai vir quatro exércitos de novo vim para Middenhaim aqui Monte Gumbad, vamos melhorar você já falta um turno e a gente pode recrutar o canhão de fogo ali ok, vamos passar o turno mais uma vez e ver onde está esses exércitos do caos agora finalmente um fracasso crítico aí para o caos que tentou me atacar o Eastland parece que está investindo pesado aqui nas ruínas para se espalhar então pelo menos eles vão achar algum escape em alguma hora e vão atacar eles gostei de ver os anões do norte também que estão segurando bem ali a posição deles eles vão ser aliados bem importantes para a gente ali em cima na verdade o fracasso crítico foi meu né é um inútil mesmo achei que eles tinham um fracasso crítico em mim então é um é um e aí 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 Amém. 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 O seu exército ainda não está completo. Efetue uma ação de herói bem sucedida contra o seguinte povoado. O rancor do pudim do Hufflin. Observados pelo olhar decepcionado de Morgrim, os anões de Karak Zifrin sequestraram um cozinheiro que se dirigia à cozinha de Karak. A razão disso foi o segredo do pudim de fico com nozes com uma manobra baixa para privar o grande rei de um de seus pratos prediletes, como vingancinha pela exigente fiscalização que um dos justos conduziu. O rancor foi registrado e não negociaremos com Zifrin até que nos devolvam o Hufflin. Então tá, né? Vem! Vem! Eu estou aqui! Você sabe quem eu sou? Vou mostrar um negócio de sal Melhor isso aqui Ok, passou o turno a última vez Acho que já tá bom já pro vídeo Sei que vai ficar gigante Mas é pra compensar do durto aqui Eu também deixei gigante Provavelmente no próximo vídeo que eu vou subir no canal Vai ser... Eu vou fazer diversas batalhas customizadas Com diversas facções diferentes Inclusive o Caos, que é uma das próximas que eu vou jogar Pra vocês terem um gostinho de como vai ser Vou fazer da Bretonnia também Vou fazer dos Orcs, Escape Vou fazer batalha com a Aliança Vou tentar criar umas batalhas interessantes pra trazer pra vocês Pelo menos umas 5 batalhas em um vídeo E esse vai ser Meio que o meu especial de 100 inscritos pra vocês Então eu espero que vocês gostem Se tiverem inclusive uma sugestão De qual batalha vocês querem ver entre qual facção Qual facção ou quais facções Me digam aí nos comentários Que eu faço ela E pode ser um vídeo grande também Então pode ter bastante batalha Não precisa ter só 5 5 é as que eu pensei Mas vocês podem sugerir mais Posso fazer duas partes também Vocês que sabem Podemos fazer a batalha Umas batalhas gigantes contra Sei lá, 5 mil scavens ou mais Vai até cavar meu PC pra caramba Mas a gente faz Esqueci de acelerar Desculpa É só por curiosidade assim Que bateu recentemente Eu queria que vocês Dizessem nos comentários aí Por onde que vocês acharam meu canal Quero saber de onde que vocês me viram lá E falar Opa, vamos ver um vídeo desse cara aqui Me digam aí Se foi algum amigo que indicou Se vocês viram Nos vídeos relacionados de outro canal Só pra eu ter uma noção Eu sou um exército com dois carinhas E aí veio uma batalha Tá aqui em cima Grumblindle você já Tá com o exército pronto Ainda falta um aqui Mas... Tudo bem Então galerinha Deixa eu ver aqui Vamos construir Nível 2 isso aqui Aqui em praia Vamos melhorar O portão da montanha E... Vamos construir isso aqui Que é o metrô Alcãs de movimento da nossa campanha Aqui na região O ideal é que Quando a gente construir A... A torre de vigia aqui Da... Da fronteira A gente vai ter bastante movimento de campanha E o inimigo vai ter quase nenhum Então a gente vai conseguir trazer exército aqui Enquanto eles estão tentando sair da província ainda Que se leva a melhorar você Que se leva a melhorar você Pontos de habilidade do nosso ferreiro único Vamos colocar em... Golpe nas runas Continuar lá descendo Que você tem que ir pra cara que zifre né Recuperar o cozinheiro do rei É uma tarefa muito importante Ahn... Meu Alkaid aqui Pode continuar vindo pra cá Ainda falta 3 turnos pros meus golem aqui ficar pronto Ahn... Inclusive eu já poderia ter deixado recrutando aqui meu... Meus canhões né Então acho que eu vou ter que tirar uma coisa aqui da construção Vou tirar esse aqui Acho que já dá pra pegar o primeiro canhão com isso Então cadê os canhões... Aqui Vou pegar dois Beleza É isso que eu quero Dois canhões Depois eu vou tirar esse catapulto Vou pegar mais um Quero ter três canhões desse E eu vou tirar acho que dois dos... 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 Dos strondeiros aqui Ou vou tirar esses dois aqui Ou não Ou vou tirar esse matador E sei lá Eu quero ter três canhões de lança-chamas E dois girobombardeiros Então galerinha Vou encerrar essa parte por aqui finalmente Desculpa se você não gosta de episódio grande aí Caso você sei lá Não assista o vídeo inteiro né Tem gente que acha que é só pula pra ver as batalhas Eu acho normal Inclusive já fazia muito isso nos canais que eu assistia Porque era o que mais me interessava no jogo Antes de eu começar a jogar Mas depois eu comecei a gostar mais ainda dessa parte da campanha Quando eu comecei a jogar mesmo o jogo né Não só do Warhammer mas dos outros Total War também Então se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda E clica no sininho Pra receber notificações de quando eu posto vídeo Tem vídeo novo todo dia Pelo menos esse é o plano sempre que possível Mas se atrasar não atrasa muito Então eu espero que vocês entendam quando atrasa Porque aconteceu alguma coisa Já que minha internet não é tão boa Não esqueça de falar nos comentários pra mim aí Sobre o especial de ser inscrito né Que batalhas vocês querem ver Entre quais facções E da onde vocês acharam meu canal Se vocês foram indicados Se vocês viram nos vídeos relacionados Se vocês simplesmente pesquisaram por Warhammer E acharam meu canal Então digam aí nos comentários Que eu tô bem curioso pra saber Então vejo vocês na próxima parte Da nossa campanha do Grum Brindle E tchau!